O PSB vai orientar não, seu presidente, por entender que nós temos que ter prudência, aliás, é sim, nesse caso, né? É o destaque do PT, não é isso, presidente? Exatamente. Nós somos favoráveis ao destaque, portanto, orientamos sim, por entender que é necessário que a gente tenha cautela para que uma decisão tão importante como essa não implique em precarização no mundo do trabalho. Então, é uma cautela necessária para que a gente possa discutir com mais profundidade e encontrar o caminho certo de oferecer alternativas importantes como essa, de fortalecimento das startups, que nós concordamos, mas que tem que ter a cautela para que isso não sirva de um caminho, de uma porta que facilite a precarização do trabalho no Brasil. Então, o PSB orienta sim.